O Mengão do Renato vai decolar Esse Flamengo ninguém vai parar A nação gosta assim Tá confiante, deixa o like aí O Flamengo vai jogar bonito ER7 é um mito Arrasca, debocha, sim Tímido que nada, ele manda o passinho E o bichaelzinho, o nosso robozinho Vai pra cima, bagunça A saca vai entortar Imagina o Bruno Henrique Metendo aquele pique E o Arrasca vai encontrar O Gabigol pra marcar Prorrogação Remete o like Robinho secado, porta-lupista Quer ganhar tudo comandando o Flá Foi o que ele sempre quis O Renato é bravo e não é aprendiz Focado no objetivo Porta-lupista Quer ganhar títulos Superar o Mister, talvez Renato chegou a sua vez O Felipe Luiz Tá mais que feliz Vendo o Mengão Goleia Cheio de orgulho do Flá A nação tá se iludindo E olha que tem motivo É bom respeitar Seleflá É outro patamar Agora o Flá Agora o Flá É treinador E já foi jogador Escalo o time Pra ganhar Não tem essa de inventar Prorrogação E deixa o like Compartilha com a galera Se inscreve no canal E deixa o like